Ovo? Alguma coisa diferente que a sua vida de cantora te permitiu? Ah, meu, meu hobby era os shows, né? Porque, assim, era toda semana show e viagem a aeroporto e eu sempre fui uma pessoa, assim... Eu tinha um pouco de medo quando eu era mais nova, sabe? Porque uma vez eu meio que fui perseguida indo pra escola quando eu tava na quarta série. Sério? Sim, sério. Pra um cara, assim, tipo, na maldade? Um carro. Eu acho que eu nunca falei sobre isso. Devo ter falado uma vez por history. Eu tava na quarta série e pela primeira vez eu ia pra escola sozinha. Era, tipo, cinco minutos, né? Minha mãe deixou. E eu lá arrastando minha mochila, assim, de rodinha do nada para um carro com, sei lá, uns quatro caras dentro. Aí começou a ir devagarzinho e me olhando, me olhando. Aí eu acelerei o passo e, enfim, o carro foi embora. Aí na hora eu nem fiquei, assim, com o bagulho na cabeça. Mas hoje pensando o que é um carro com uns quatro caras, grandão, né? Marmanjo. Queria que uma menininha que tava indo pra escola na quarta série. Na quarta série, né? Aí isso, eu fiquei meio assim depois, né? Aí eu cresci meio com medo dos bagulhos. Tanto que meu primeiro trampo lá no escritório de contabilidade me ajudou a superar muita coisa, né? Porque eu fazia tudo. Trampava dentro do escritório, ela me mandava também pra São Paulo, pegar trem, metrô, aprendi tudo. E eu acho que foi uma preparação já, assim, pra essa vida que eu levo hoje. É. Então, meu, o que mudou foi isso. Eu era uma pessoa bem na minha, bem tranquila, tinha um pouco de medo de sair de casa. E a minha vida virou uma loucura, assim. Ficou de ponta cabeça. Teve que sair de casa.